E quem foi tomar a vacina contra a covid hoje em Aracatuba precisou ter muita paciência, viu? Apesar do mutirão no hospital municipal, muita gente reclamou da demora na fila. Além de vontade em se imunizar, quem foi tomar a vacina da covid em Aracatuba precisou ter muita paciência também. Tá difícil. Tá 30, 40 minutos por estar aqui e devia ter mais gente atendendo mais rápido, né? O Sidney foi levar a filha de 8 anos para tomar a vacina da covid e precisou esperar bastante. Hoje é feriado, né? Os pessoal deixou para vir tomar a vacina hoje, né? No feriado, aproveitando o feriado e pouco funcionaram, né? Para atender a população, né? A demanda, né? Nesse feriado, o hospital municipal fez um plantão para vacinar os moradores da cidade contra a covid. Mas os transtornos atrapalharam bastante. É uma hora e meia, mais ou menos, de espera. E eles não comunicam a gente, não falam se vai demorar mais ou menos. Eles não comunicam. Não tem condições de vacinar? Não, não tem. Quanto tempo que a senhora está aqui esperando já? Já há mais de uma hora. Para tomar a vacina? Para tomar a vacina. O que eles dizem? Não, só para aguardar, né? A gente está aguardando. A falta de informações e a demora fizeram algumas pessoas irem até embora, sem tomar a vacina. A cidade tem hoje 60 mil faltosos, pessoas que não completaram o esquema vacinal. E o transtorno no feriado atrapalhou ainda mais essa imunização. Nós questionamos a Prefeitura sobre a demora no atendimento de pessoas que estavam em busca da vacina, tanto da gripe quanto da covid, no hospital municipal. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno.